Música Independente de qualquer coisa, até eu vim resolver com ele também, tá tudo certo. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Querendo pilhar a gente, não duvidava nada de sair uma pessoa. Acertando cheio. Tem vezes que vocês erram feio, misericórdia. Olha só, chegando com notícias sobre o BBB24, o paredão rolou, cabeças já rolaram, Vini meteu o pé, vazou com 9% dos votos no BBB24. E a Beatriz tá ali fora, junto com o pessoal que tá comemorando muito na piscina. Marcos Vinicius se jogou na piscina, a Alana se jogou na piscina. E olha elas aí, meu amor. A dupla dinâmica, a Vanessa e a Yasmin, pensando, meu Deus, aonde que a gente foi amarrar nosso burro? Entendeu? Amarrar o quê? No pé do Rodriguinho e o homem tá só afundando e vai levar tudo junto. Tudo que ele encostar, meu amor, vai afundar junto. A verdade é essa. E olha, pela cara que elas estão ali, nesse momento dá pra perceber que elas estão ligadas já, que deu muito ruim na situação delas no jogo. O Luíde, ele tá pilhadaço, ele tá andando pra um lado, pro outro, nervoso pra caramba, mas ao mesmo tempo, claro que ele tá feliz de ter ficado. Mas ele já tá se perguntando, óbvio, que também ele tá no lugar errado, porque só sai gente que tá próximo ali ao líder Rodriguinho. Olha aí esse momento aqui, hein? Nem bem o Vini passou pela porta fora. Já tá a Vanessa Camargo e a Yasmin recalculando rotas misturadas ali com quem? Davi bem do ladinho delas e o Marcos Vini tá dando ali um discurso, falando, ó, a gente tem que pegar e tem que botar no paredão logo esse pessoal aí, que é pra poder eles entenderem o que que tá acontecendo logo no jogo e começar a se sacudir, botar as pessoas que não foram ainda pra poder prestar atenção no jogo. Eles tão repercutindo ali a fala do Tadeu, porque o Tadeu falou um paredão com cinco pessoas, quem sai significa muita coisa? Será que não é um paredão falso? Será que a pessoa tinha tanta força assim? Ou seja, o próprio discurso do Tadeu colocou dúvida na cabeça de todo mundo, mas uma coisa é certa. Vanessa e Yasmin já tão vendo que o pezinho dela está na lama, né?